Vacinação contra a gripe, viu? Porque a partir de hoje, essa campanha entra pra terceira etapa. Repórter Rubens Nakato tá na Unidade Central de Saúde de Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Quem que entra agora pra esse público-alvo? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, nesse público-alvo, nessa terceira etapa da campanha, né? Entram pessoas com doenças crônicas, professores e também profissionais do sistema prisional. Pra falar um pouco mais sobre a campanha, eu tô aqui com a Helene Bertacco, diretora da Vigilância Epidemiológica. Helene, procedimento nas unidades continua o mesmo pra vacinação? Bom dia. Bom dia, continua o mesmo, mas o que que nós precisamos agora com essa terceira etapa? Que professores e as pessoas com doenças crônicas compareçam munido dos seus documentos pra que comprove se você é professor ou você qual a doença que você tem. Horário de atendimento também nas unidades, vamos reforçar pro pessoal que tá em casa? Então, das sete e meia às dezessete horas, são vinte e oito salas. Então, você não sobrecarregue simplesmente uma unidade como essa. Então, nós temos vinte e oito aí à sua disposição. Helene, falando de campanha de vacinação contra a gripe, né? Como é que tá o caso da gripe na situação em Presidente Prodente? Então, hoje nós confirmamos um caso, nosso primeiro caso, em uma gestante de trinta e seis anos. Por isso que é fundamental essa campanha de vacinação que as pessoas façam, né? A imunização, participem, compareçam. E como é que estão os números da vacinação aqui em Presidente Prodente? Então, em idosos nós temos uma população de vinte e oito mil. Então, somente doze mil foram imunizados. As crianças são mais de onze mil. Duas mil foram imunizadas. Nós temos as gestantes, mais de duas mil, só cento e sessenta e três. Lembrando que nós tivemos o nosso primeiro caso de gestante. E a puérperas, trezentos e cinquenta e quatro. Só cinquenta e quatro receberam a imunização. É preocupante. Então, venha para as unidades para que vocês recebam a imunização. Certo, Helene. Obrigado pela sua participação. Tá dado o recado, portanto, tem que comparecer para vacinar. A Helene passou aqui os números, né? De Presidente Prodente. Olha, em Rio Preto, devem tomar a vacina em mais de cento e seis mil e oitocentas pessoas. Desse total, trinta e um por cento já foi vacinado. Ou seja, trinta e três mil e setecentas pessoas do público-alvo. Já em Araçatuba, das quarenta e quatro mil pessoas que precisam ser imunizadas, onze mil, perdão, receberam a dose. E a gente tem essa informação em primeira mão aqui que a Helene passou pra gente. Esse primeiro caso de H1N1 confirmado aqui em Presidente Prodente de uma gestante. Por isso mesmo, é fundamental que essas pessoas, principalmente que fazem parte do público-alvo, prioritário, devam comparecer às unidades de saúde pra receber a dose da vacina.